Música Música De estudantes consomem e vendem drogas na porta das escolas. O Jornal Hoje começa com cenas de violência dentro de uma escola estadual. Com dois adolescentes fazendo sexo em sala de aula de uma escola pública de Montes Claros, é um novo absurdo da falta de educação. E uma estudante foi flagrada com cocaína dentro do banheiro. Em Salvador, um estudante de 18 anos foi morto a tiros dentro da escola. Um desafio para quem lida com a educação no Brasil. A violência crescente entre os próprios alunos. Música É verdade que você está grávida? Mas ainda é dia. Dá para trabalhar. Jesus vive. Ele amou você. A sepultura está vazia. A sua escola pode ser transformada. E quem enviaremos? Pastores? Profissionais da fé? Você. É hora do Espírito voltar às escolas. Jesus veio. Morreu por você e te colocou naquela escola. Ele quer que você fale dEle. Até quando sua falta de coragem conduzirá os seus amigos para o inferno? Coragem. Jesus virá depois que todos ouvirem dEle. E seus amigos? Conhecem a Jesus? Até quando dará desculpas? Você ama a Jesus? Então pregue. A obra não é sua. A obra é do Senhor. Coragem. Pregue. Veja os seus amigos caírem de joelhos diante do Eterno. Não tenha medo. A obra é dEle. Não é sua. Eis que estou convosco todos os dias. Disse Jesus. A obra é dEle. Ide. E pregue o Evangelho. Você não sabe como? Precisa de ajuda? Nós da MPC podemos te ajudar. Você não está sozinho. Ele quer que você fale dEle. Ele quer usar você. Ainda é dia. A noite virá. E nada poderá fazer.